Esse tutorial nem a Disney, nem a Pixar, nem a Universal Studio, nem a Paramount, viram ainda animações em Flutter Tutorial. Vamos ver como fazer realmente animações com exemplos práticos. Se é novo aí, meu nome é Denis Botasar e estamos fazendo um curso de Flutter bem legal aqui. Se é novo, clica aqui no início do botão e inscreva-se, dá uma olhada, vai animar o sininho, seu sininho está aí, clica nele para ficar animado com dois sininho em cima e já deixa like no vídeo que a gente vai ver animações em Flutter, como fazer exemplos, vamos rodar isso aqui nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, o que interessa, animações em Flutter, olha lá, vou falar um tutorial sobre animações em Flutter. Basicamente o que a gente vai aprender aqui? As classes fundamentais da biblioteca de animação em Flutter e quando você vai usar o Animated Widget e Versus Animated Builder. Esse tutorial vai mostrar explicitamente como fazer animações em Flutter. Após introduzir os conceitos essenciais, as classes e métodos da animação, vai dar cinco exemplos de animação e vai fazer cada um deles funcionar. O SDK do Flutter também tem transições, como transições de fade, fade transition, side transitions e slide transitions. Basicamente, fade é sumir objeto, aparecer objeto, tá? Size ele é pequeno, ele fica grande e slide ele corre para a tela e que são animações simples, que são, você pode entregar elas no começo e no fim dos pontos, tá? Então dá para você fazer isso também. Vamos lá, animações essenciais e os conceitos que você tem que saber, tá? Bom, animação é uma classe, é núcleo, né, do Flutter, das libraries de animação, que faz a interpolação dos valores usados aqui, tá? Uma animação, objeto também é conhecido como um objeto, state of animation, estado da animação. Por exemplo, estado da arte, né? Estado da animação, por exemplo, quando começa, para, se move para frente, se move para trás, tudo isso é estado da animação. Outra coisa, um controller de animação é um animation, tá? O animation controller que gerencia a animação, tá? Uma animação curved define uma progressão não linear, tá? Exemplo, quando eu vou, sei lá, uma curva exponencial, quero começar a ir rápido, alguma coisa assim, tá? Uma interpolação, que é um twin, ele interpola entre dois valores e vai incrementando essas variáveis entre dois valores e uma interpolação, interpolação entre vermelho e verde, ele faz interpolação de cores, inclusive, entre vermelho e azul, por exemplo, né? Ele pode fazer que vai do zero a dois cinco cinco, por exemplo, né? E o listener em status listers, para monitorar a sua rota de animação também, tá? Então, o sistema de animação em Flutter é baseado no objeto animation, tá? E os widgets da animação para construir as funções diretamente para você ver esses valores. Vamos lá, vamos olhar o animation, tá? É um double. O double o que que é? Lembra? Double é um valor que você tem um ponto envolvido, tá? Ok? Um float, na verdade, que você tem um valor, é um ponto flutuante no valor, tá? Animation. Em Flutter, uma animação, um objeto de animação também conhece tudo o que está na tela, tá? Não, desculpa. Um objeto de animação não conhece o que está na tela, ele não sabe o que está na tela, tá? Então, um objeto de animação é uma classe abstrata que você pode entender os valores dos valores e seus estados, tá? Você pode estar completed ou dismissed, tá? Começou ou não começou, terminou ou ainda não terminou, tá? Um ou mais animações usadas está no objeto animation double, tá? Um objeto animation sequencialmente gera interpolação entre os números de dois valores com certa duração. O objeto animation pode ser linear, pode ser uma curva, pode ser um passo a passo, né? Um incremento mais passo a passo ou outro mapeamento que você pode usar, tá? Você pode até mapear uma série de pontos e animar conforme aqueles pontos. Vai devagar e depois vai mais rápido. Dependendo como a animação conhece e esse objeto é controlado, tá? Ele pode rodar na ordem reversa, pra frente, pra trás, fazer o que você quiser. As animações também podem interpolar os tipos, tá? De dobro pra animação. Um objeto tem um estado, tá? E uma animação também conhece as funções build, tá? Vamos falar de curved animation. Uma animação curva define a animação numa curva não linear. Animation, curved animation, parent, control, curves. Dá uma olhada interessante aqui. Import, direct, math, tá? Tem que usar o math pra fazer animation. Class, shake, curve, é uma curva, tá? Extend the curve, tá? Tem uma classe pra curvas. Override, double transform, double t, seno de t versus pi versus 2, tá? Ok? 2 pi, lembra? 2 pi r, do rai. Seno de t pi, 2 pi t, né? É o t ali. Então ele vai fazendo um seno através de um círculo, né? 2 pi r. Então vai ter a curva do animation e o animation controller, tá? Vamos dar uma olhada no animation controller. O animation controller, tudo isso tem a documentação. Então eu tô passando um overview, tá? Aqui nesse vídeo, a gente vai ver o exemplo. Mas depois se quiser, é muita, como envolve muita matemática, eu não tô, eu vou falar alguns comentários de matemática e depois, se quiser, volta no vídeo. Eu tô andando um pouquinho mais rápido já, tá? O animation controller é uma, um animation especial que gera um novo valor, tá? Quando está pronto para um novo frame. Por default, o animation controller produz entre 0.0 e 1.0. Repare, ele vai incrementando, conforme você vai incrementando, ele vai de um ponto a outro, 0 a 1, tá? Dando duração. Por exemplo, esse código cria uma animação, mas não começa a rodar ele, ó. Controller igual a animation controller, duration, const, second diz 2, tá? E v-sync this, ele criou uma animação. Não rodou ainda. Animation controller é um animation dobo que pode ser usado para fazer animações. Quando você usa o animation controller, ele tem um método adicionais, você pode começar a animação e dar ponto forward, por exemplo, dar um método nele. Então ele gera, tipicamente, 60 números são gerados por segundo, tá? Então ele, você dá uma, aqui, só ler essa parte que é importante. A geração dos números está amarrados no refresh da tela, tipicamente 60 números são gerados por segundo, 60 FPS na tela, tá? Ele vai gerando. Após cada número é animado, ele chama os objetos de listener, para criar um display, para cada um faz um repaint na local da tela. Quando a criação da animação, ele passa o v-sync, o argumento v-sync, e o v-sync previne, né, de sair da tela as animações consumindo recursos não necessários. Você pode adicionar um single-ticket provider state mixing, uma classe na definição, tá? Aqui a gente está começando a falar de jogo já, então você gosta de jogo e você vai precisar, com certeza, tá, fazer. Bom, em algumas classes uma posição pode exceder, né, o tamanho da animação, por exemplo, por exemplo, use flying function para permitir, prover velocidade, força e também via um objeto force, tá? Beleza, vamos ver aqui, interpolações, né, por default, um animation controller vai de 0.0 até 1.1, tá? Você precisa dos tipos de dados para configurar. Por exemplo, se você quiser uma interpolação de menos 200 para 0, você faz assim, Twin igual ao, você instancia Twin Double, né, Begin menos 200 vem de 0, então ele vai criar já uma interpolação que começa em 200 e vai até a 0. Outro exemplo, uma cor, né, você vai começar com colors.transparent e chegar em colors.black, ele vai ficando mais, começa vazio, né, sem cor nenhuma e vai ficando mais fade, assim, vai chegar numa cor de escura 54. TeamAnimate, use TeamCallAnimate, um Team para passar nos controllers para gerar os valores. Por exemplo, você pode criar um animation controller, né, com uma duração de 50 milissegundos, Vsync, e aqui você vai do 0 a 255.animate, ele vai variando a cor para chegar de um ponto a outro. Aqui, ó, esse exemplo mostra um controle, uma curva, uma interpolação, né, então ele vai fazer um controller que vai começar numa duração de 500 milissegundos e vai criar essa curva que vai do 0 a 255 já numa duração específica, tá. Notificação da animação. Uma animação pode ter um listener em status list definido, né, do status list. Então aqui é basicamente monitoramento da animação, tá. Aplicação. Vamos ver então já exemplos para a gente pegar na prática, porque é muita teoria. Reparou que a animação entra um pouco, uma parte muito teórica, né, claro, com os métodos, tudo que você tem que fazer para animar, agora a gente vai ver na prática um pouco para ir ficando menos teórico, né. Essa sessão vai dar cinco exemplos, né, de animação, cada um vai dar um exemplo específico. Então, vai ver como o básico da animação usando o adlister, cada animação gera um número de eventos list, chamados, né, o animation controller e entender a sintaxe ponto ponto e no ponto ponto adlister e fazer a classe privada começar com o nome, com o underscore. Vamos lá então aqui, ó. Bom, a gente já aprendeu bastante como gerar uma sequência de dados no tempo, né, então vamos renderizar essa animação. Então aqui ele dá este exemplo, o primeiro exemplo que ele dá, tá. Import Package Material Void Run. Vamos fazer o seguinte, vamos lá então, ele deu o source aqui, tá, já tá o app source, eu já tinha até, acho que aberto, é, app source, esse daqui, ó. Basicamente é esse exemplo que já copiei para cá, tá, vamos ver, aqui, ó. Então vamos rodar ele para a gente ver, né, ele já tá, já tinha até rodado, depois a gente vai ver os outros exemplos, tá. O que ele vai fazer aqui? Vamos já ler o, agora se a gente já tá mais rápido, né. Bom, Import Material, Start, Run App, Logo App. Logo App, ele vai criar, é um stateful, legal? Então o setstate dele é, está no Logo App State, ok? Se você não tá entendendo isso, volta nos itens que vai ficar muito claro, tá, faz o curso do começo, demora um tempinho, mas você já vai chegar aqui e vai ler isso do dia. Bom, ele vai fazer o que? Vai no build dele dar um center container e colocar uma margem, tá, uma margem vertical 10 em cima e 300 pixels e vai dar um share de Flutter Logo, tá. Flutter Logo, bom, é isso, basicamente é isso. O que que é Flutter Logo? Flutter Logo, será que é uma, é, a pergunta que eu faço em Flutter Logo, será que tá pré-definido isso já como, como, como uma classe Flutter Logo? Vamos ver, pra gente ver, só pra, pra gente pesquisar. Flutter Logo, será que isso é uma classe? É, é, Flutter Logo Class Material, é uma classe sim, já tem uma classe só pro Logo do Flutter. É, a linguagem já vem, todo mundo precisa, né. Aqui, ó, Flutter Logo é um Widget, é, o Flutter Logo é, na forma de Widget, o Widget é um icon tema pra guia de estilo. O icon tema pro, é isso mesmo, basicamente é isso, Flutter Logo Class, tá. É, Flutter Logo é um construtor perfeito, tá, então tem já, é isso mesmo. Vamos voltar pra cá, pra gente ver o que interessa. Aqui, ó, então ele chama Flutter Logo, e, é, o que que ele fez aqui? Aí, é, deixa eu pôr o emulador pra gente ver, aí, é, vou só acertar o emulador, tô pegando o Debian ali, aí, ó, olha que legal, Flutter Logo, legal? Então, aí é o começo, né, não animou nada até o momento. Vamos ver a animação funcionando, que nos interessa, né. É, vamos voltar pra cá, a gente já vê a animação, olha que legal. Então, o que que ele vai fazer? Source Animate, a seguinte, é, ver, um exemplo, mostra como modificar a animação, tá, pra você ter um elemento controller e o objeto v-sync. O que que ele vai fazer? Ele vai incluir o animation.dart, tá, o primeiro item a fazer. Segundo, ele vai, ah, então vamos, vamos, vamos ler aqui, depois a gente faz já direto, pronto. Animation.dart, ele vai trocar o state, o estado, pra with single ticket provider state mixing. Ufa! Esse é aquele link? With single ticket provider state mixing, beleza, essa mudança. Ele incluiu um animation aqui, controller, de animação, tá vendo? Então já vai acostumando que você vai ter que fazer isso. Animation aqui, double, e animation controller, controller, tá? Daí o que ele vai fazer? Ele vai dar um super init state, é, mudou bastante, tá? É, controller, tá, ele vai fazer o que tem que ser feito aqui. E, é, daí o que ele vai fazer? No, no método build, na verdade ele fez o que? Ele criou o init state, pra, pra, pro state, que não tinha antes. E aqui ele vai fazer uma mudança. Ele vai jogar um animation value no tamanho, ele vai trocar, é, por uma, algo que é variável, né? Ele vai mudar o status, não tamanho fixo, ele vai criar animação, ali, trocando o valor pré-definido por um valor que vai ser construído. Daí ele vai criar um void dispose, né, quando ele dá um dispose, é, e o super ponto dispose, tá? Então vamos lá, a gente vai pegar esse exemplo 2 aqui, né? Eu vou, só pra não perder a posição que eu tô, então eu vou abrir em nova janela, porque vai ficar mais fácil pra animate 1. Legal? Entendeu o que ele vai fazer? Ele vai criar, mudar o set state, né, incluindo aquele nome grande lá. E, aqui ó, vamos lá, então, a gente vai fazer na prática, tá? O que ele fez de mudança? Eu vou já pegar o código pronto, né, porque não vou digitar tudo isso, senão a gente vai ficar muito tempo. Aqui, basicamente aqui o exemplo pronto, então a gente vai rodar. E aqui é uma coisa nova, hein, aqui dá uma travada no cérebro mesmo, porque o resto tá fácil agora, mas isso é novo, né? Então vamos lá, o que a gente fez de diferença foi o seguinte, vamos rever, então. Animation.dark, ok? Eu vou já mandar ele rodar, pra tudo isso a gente lê. Animation.dark, perfeito? Hoje estamos buscando animação. O que a gente fez diferente do outro? Mesma coisa do createState, só que a gente colocou withSingleTicketProvider, olha só, withSingleTicketProviderStateMixin, ok? Mixin com N, ok? Daí ele criou um AnimationDouble, chamado Animation, e AnimationController, Controller. Vai fazendo, vai ficando fácil. Você pode fazer o seu código sem animação. Depois você vai lá, vai mudando esses detalhes, já tem animação, tá? E o que ele fez? Ele criou o initState, tá? Um override da initState, da stateful, ok? Ainda é stateful, logo. Class, logo, stateful, tá? Ainda é stateful do jeito que tá. O único que ele fez foi isso, logo app extended, tá? Mudou em relação a isso. Daí ele fez o initState, super initStatePy, tá? Controller, AnimationDuration. Ele colocou dois segundos pra animação, tá vendo? Bom, daí ele criou uma interpolação que vai de 0 a 300, tá? A animação, ele vai começar do 0 a 300. E, deixa eu depois, eu vou rodar de novo, que o emulador já tá aqui, ó. Vamos, ele tá, daqui a pouco vai, vamos rodar de novo, pra gente ver animado, né? Porque a gente quer ver a animação. Então, vamos animação, animação, galera! Animação! Aí, vamos lá, então, vamos lá, animação. O que ele fez? Animation, fez uma interpolação de 0 a 300, tá? Animate. E ele disse, olha só, olha só. Tá lá, animado. Vamos ver de novo, vamos ver de novo. Quero ver de novo. Vai lá, anima, 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 pessoal, animado. Animação, muita animação, muita animação. Vamos ver de novo esse negócio. Olha lá, eu vou rodar de novo, ele começa, imagina esse aplicativo com o logo. É legal, hein? Isso aqui dá pra dar uma... Olha lá. Paga uma moral, hein? Já entendeu, né? Isso aqui eu vou guardar pra mim, depois eu vou usar no aplicativo aí. Aqui, ó. Depois a gente vai fazer, eu vou mostrar pra vocês. Bom, daí ele sentou um set state, aqui a animação. Vamos supor que a gente queira. Se a gente colocar, quer terminar em 500, o logo vai ficar gigante. Mas vamos ver, vamos ver. Porque aqui é realmente o ponto, né? Eu vou de 0 a 500, ele vai mesmo. Quando vai 500, o logo vai estourar até ela. Mas vamos ver. Vamos fazer pra gente ver, é legal. A gente vai mudando, tá? Então, basicamente, é isso. É uma forma de fazer. Você tem que pegar, ó. Ó, ó. Uou. Vamos pegar 1000, 1000, 1500. 1500. É uma forma de fazer. Reparou que no 1500 já ficou um frame meio estranho, né? O que que acontece, só pra falar pra vocês sobre isso. É uma receita de bolo isso, tá? Então, já, meio já sacando o que fazer. Pode fazer sem animação. Olha só. Quando ele termina, vou terminar, não em 300, vou terminar em 100. Eu quero ver uma coisa, um detalhe. Tem um máximo ali. Eu não sei se esse máximo, ele não deixa esticar mais do que aquilo lá. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte. É uma receita de bolo, tá? Então, você, sabendo como fazer animação, quanto mais... Ó, aí, ó. Tá vendo? Ficou menor, 0 a 100. É o tamanho mesmo, tá? Se eu colocar 10 aqui, ele vai ficar menorzinho ainda, tá? Então, o ponto inicial é uma antipulação lá no Twin, que vai de 0 até um valor. E quantos segundos ele demora? Tá lá o 2 segundos. Então, quanto mais... Eu posso colocar, por exemplo, 300 com... Ó, vamos ver? Vamos ver, ó. Tá vendo? Ele tá indo. Agora, ficou pequenininho. Mas vamos jogar... Colocar o 300, que era o original. Vamos aumentar a animação pra 20 segundos, pra gente ver. Pra gente ver o resultado. Então, você coloca entre dois pontos o incremento, né? Quanto... Vou fazer um exemplo. 0 a 300. Se eu tenho 2 segundos, ele vai fazer assim. 0, 150, 300. Não tem o que fazer. Agora, eu tenho 20 segundos, ele vai fazer... Dividir por 15, 300. Dividir por 15, né? Ele vai fazer assim. 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135. Vai sobre 150, 165, 180, 195, 210, 225, 240. E vai indo até 300, tá? Então, eu aumentei bastante o tempo da interpolação. Vamos ver. Vamos deixar ele dar reload aqui. Quanto maior é o tempo da interpolação, mais lento é aqui. Pra gente ver esse exemplo, né? Vamos ver. Vamos ver. Já rodou? Vou dar de novo aí. Não sei se ele... Quero 20 segundos, né? Uma interpolação de 0 a 300. Eu posso colocar de menos 300 a 0? Posso. Vamos fazer tudo isso pra gente ver. A gente vai testar bastante. Olha só. Repare. Olha que legal. Agora tá mais Guerra nas Estrelas. Star Wars. Uma longa galáxia. Não parece? Já tá mais lento. Tá bem mais lento, né? Mas é legal também se você precisar um efeito assim, sabe? Quando alguma coisa... Se você quer uma coisa mais pausada, você tem essa opção aqui. Você tem todas essas opções. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero subir com ele. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 10 aqui pra gente ver bem. Só que eu vou colocar de menos... Eu quero de 300 a 0. A interpolação vai mudar. Eu vou aparecer ele e ele vai indo pra trás. Olha que legal. A gente tá testando bem o Twin, tá? Depois a gente... Nesse exemplo mesmo é isso. A gente testa bastante, né? A gente vai fazer bastante teste. Tem bastante informação. Agora rodando. Olha só. Vamos lá. Eu quero que ele apareça na tela e vai embora. Tchau. Você pode até fazer uma interpolação no end dela, né? Completed. Você aciona a outra, entendeu? Pode fazer isso também. Olha que legal. Tchau. Tchau, logo. Tchau, Flander. Tchau. Legal, hein? Vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar ao original. Pra gente ver juntos. Eu vou manter 10 segundos que eu acho legal. Eu acho que fica mais fácil de ver, né? 10 segundos. Então aqui, basicamente, o que ele fez? Ele fez um forward. Olha só isso aqui. Eu vou fazer de novo. Eu posso fazer um reverse. Será que eu posso? Posso. Vamos fazer. Ele fez um forward. Pra frente a animação, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer um reverse se ela não tiver setado no final. Vamos fazer um teste? Ó, tá vindo, tá vendo? O logo ali, ó. 10 segundos ele vem. Olha ali, legal, hein? Animações de Flutter. Agora eu vou fazer um reverse desse. Reverse, tá? É, upload, vambora. Na tela. Reverse. Double from. Não sei se eu vou poder. Eu vou tentar, tá? Vou tentar aqui. Aqui eu tô... Eu acredito que dê pra... Quero fazer o teste justamente por isso, né? Vamos ver. Reverse. Ah, não, não. Não consigo, não consigo. Ele não fez porque ele não tava setado, né? Ele não tava no final. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer outra coisa. Olha que legal. Eu vou fazer um controller forward. Depois eu vou fazer um controller reverse. Vamos testando, tá? Estamos testando o básico do básico. Mas é legal a gente ver algumas possibilidades. Isso é pra poupar seu tempo, né? Dá pra fazer isso? Vamos ver se dá pra... Eu quero rodar, ele vai pra frente, terminou, volta. Tá? Acredito que... Como ele tá... Ele tá... É... No... No... Tá no construtor da classe aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai conseguir fazer ou o reverse. Vai anular. Eu vou ter que fazer realmente o reverse separado. Vamos ver pra ver. Vamos lá. Vamos lá. Já vai rodando aí. Vamos ver se aparece alguma coisa. Eu acho que não dá porque... Quando eu aciono forward e já aciono reverse, ele já muda o parâmetro. Eu teria que tá... Colocar isso possivelmente no final, né? Depois do... Quando der o complete, Ele aciona o reverse. Não dá pra fazer assim direto, não. Tá? Vou voltar o que era. Pra não ficar também... Aqui olhando pra tela. Aqui não vai acontecer nada. Porque eu mandei andar e voltar. Ele nem foi, entendeu? Vamos lá. Então aqui ele vai ter um build conter esse container, tá? Basicamente ele vai inserir o tamanho e a altura, tá? Usando os valores da animação. É igual, né? Tá? Eu poderia até fazer... Olha aí. Beleza. Eu poderia fazer diferente, tá? Fazer, por exemplo... É... Fazer só... Vou dar esse exemplo. A altura é igual, tá? A altura é sempre... A altura é 100, por exemplo, tá? E eu quero só mudar o tamanho, tá? Vou mudar só o tamanho. Olha que legal. Então você pode trabalhar com... Com... Vários opções aqui de... Diferentes aqui, né? Vamos ver. Tá legal. Tá ótimo aqui na tela. Vamos só ver esse exemplo. Depois a gente volta pros outros exemplos ali. Olha que legal. Aí, ó. Tá vendo? Eu só mudei a... Eu só mudei um dos fatores, ó. Tá vendo? Ficou sem o tamanho mesmo. Agora eu vou voltar. Vamos ver outro exemplo. Beleza. Depois aqui, tranquilo, como fazer animação. Tá? Basicamente é isso. E depois você dá um dispose. Você tem que soltar o controller mesmo, tá? Dispose e dispose. Pai e filho. Receita de bolo, né? Revisando. Vamos lá. Já vimos o exemplo, né? Receita de bolo. Animation. Beleza. Você vai mudar o state dele com... With single... 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 Ticket Provider. State Mixing. Tem que fazer isso. Colocar essas duas na sua classe. Stateful, né? No state dela. Colocar essas duas... Duas definições. Um double e um controller, ok? Fazer um init state com override. Vai ter que ser feito isso. E aqui você seta o passo, né? A fórmula, o passo e os parâmetros aqui, tá? Depois você vai fazer o quê? Você vai... No seu build, você troca o animationValue. Que ele é setado. Aqui, ó. Vamos lá. AnimationValue. Vamos achar esse animationValue. Eu só quero mostrar certinho pra vocês de onde ele vem. AnimationValue. Value. Aqui, ó. Animation.Value, tá? Então, isso aqui já tá na própria definição do animation, tá? Quando você define aqui esse animation aqui, ó. Que é o animation. O value vem dele, tá? E aqui você tá alterando. Animation é igual um twin. Você joga na classe twin. Faz o passo. Ele vai fazendo o setState. E já retorna o value. Automaticamente tem ele disponível aqui pra você. Tá vendo? Legal? E daí você dá um override. Dispose pra você soltar. Ele terminou. Tchau. Solta. Eu poderia colocar nesse dispose até o reverse. Coisa assim. Mas vamos por partes, tá? Legal? Então, eu vou fazer o seguinte. Como esse vídeo ficou muito extenso. Eu vou... O outro exemplo eu trago no outro vídeo. Continuidade desse, tá? Pra gente já ver os outros tipos. A gente vai ver o curve e os outros já no próximo vídeo, tá? Fique ligado aí. Tá? Gostando? Bem interessante. Acho que deu pra aprender bem, né? Acho que tá bem claro o conceito já, tá? Seja muito bem-vindo. Meu nome é David Baltazar. Eu tô fazendo um curso de Flutter. Agora tá rápido. Agora tá legal. Clique no botão inscreva-se. Vê se o sininho tá ativadinho. Deixa o seu like. Tô fazendo animação em Flutter. O próximo vídeo já chegando. Eu vou continuar a partir daqui, tá? A gente vai continuar os exemplos. Pra não ficar um vídeo muito gigante. E ficar mais fácil. Até aqui. Assiste novo. Volta no vídeo. Tem alguma dúvida? Faz junto. Instala aí. Faz junto. Tem uma playlist aqui embaixo. Dá uma olhada na playlist também. Tem até aqui. Agora tá rápido. Mas a playlist foi passo a passo. Elemento por elemento. Foi bem legal. E é bem construtivo, tá? Então agora tá acelerando. Já colocando animação. Depois a gente vai começar a fazer aplicativo mesmo. Então vamos juntar tudo, tá? E vai fluir. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.